A gente revinta a polícia. A polícia chega aqui, a polícia atira, a polícia bate nos moradores, a polícia bate nas crianças e não importa se eles vêm. Do ponto de ir mostrar pra cadeira assim nada pra eles, que eles mesmos assim eles te batem. A gente faz ter medo dos traficantes, a gente tem medo dos policial que chegam aí atirando em todo mundo. Aqui de 99% aqui dentro aqui são trabalhador, né? A gente fez esse mutirão pra ver se a mídia ficava um pouco do nosso lado, né? Mas hoje eu vi que não funciona dessa maneira. Favela do morrendo e a mídia aplaudiu, crime abraçando mais um excluído. O quanto dos nossos ainda estão vivos, os caras só foram gastar um salário e receberam vários tiros. Quem era pra salvar tá o primeiro, não tem como chamar a polícia pra combater a polícia. O quanto dos nossos ainda estão me ouvindo? Sirene nunca foi uma luz que eu quisesse ver no meu dia na periferia. De idade até nascer do dia, respeitando sempre a moradia. Sede lugar pras crianças e não esquece as minas. Família de Jennifer espera a justiça. A mãe de Cauã nem quer ter mais vida. Imagina sem casa depois de um disparo e eu vi. Mãe me acertaram da sua filha. Os mitinco que não tem endereço. Diferente das balas perdidas. Notaram que elas nem preciassem o preto. Que reside na periferia ganhando carta branca do governo. É foda. Fada ceifando vidas. Hoje o grito de todos os gueto é cateu, respeito com a moradia. Porra. Hoje eu não quero notas, tô atrás da paz. Sempre digo. Mesmo ganhando em dólar, sou um dos mais reais. Sempre fiz minha cota, incentivando os demais. Aqui não tem bandido, aqui é trabalhador. Não sou bandido, sou trabalhador. Não tem bandido, por causa da bandido. LGBT não é bandido. Não sou bandido, sou trabalhador. Aqui não tem ladrão, aqui tem trabalhador. Pergunta pra esse caipunique, protesto real. Chama nas linhas, fogo é racista, fervo instrumental. Na chavão legal, porque não entendi. A cupana é minha expansão astral. Varda é igual, funerói velhinha. Choros de família, pesadelo real. Imagina-me, imagina-me. Deus me livre de todo mal, porra. Em todas as minhas faixas eu falo de paz. E mesmo assim só vejo guerra. Mas se eu falo de guerra, eu vejo mais. Tristes ciclos que não se encerram. Em todas as minhas faixas eu falo de paz. E mesmo assim só vejo guerra. Mas se eu falo de guerra, eu vejo mais. Tristes ciclos que não se encerram. Estude o meio de favela. Diretamente das periferias do Brasil para o mundo. Estúdio Bidinho Favela. É nóis que tá, vagabundo. Gabo, 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 Gabo.